Olá queridos amigos, eu estou gravando este vídeo no cemitério da aldeia Jacobi em Crespo Campo na Argentina. Neste lugar estão enterrados os primeiros pioneiros da igreja adventista da América do Sul. A história de Israel mostra que vez após vez Deus persistia em enviar seus servos, os profetas, para anunciar ao povo que se arrependessem. Sabemos que entre os diversos atributos de Deus está a imutabilidade, ou seja, Deus não muda e não se arrepende. No entanto, o capítulo 26 de Jeremias nos ensina sobre a possibilidade de Deus se arrepender e da expectativa dele em querer mudar. O capítulo começa com Deus falando o seguinte a partir do verso 2. As palavras de Deus nos mostram que em vários casos o juízo de Deus é condicional. Ele não faz coisa alguma com a intenção de punir ou de destruir. Nosso Deus é um Deus de vida, de salvação. Por isso, ao emitir um decreto de destruição, ele o faz querendo mudar, se arrepender, entre aspas, porque seu prazer está em salvar, não em punir. Dessa forma, ele não apenas muda e se arrepende, como espera ansiosamente por isso. Mas para que ele se arrependa, é necessário que seus filhos atendam ao chamado, ao arrependimento. Acontece que os alertas que Deus envia para o arrependimento da humanidade, assim como no tempo de Jeremias, vêm através de servos do Senhor, que por vezes são ignorados, são criticados. Neste mesmo capítulo, vemos o povo de Israel não apenas criticando Jeremias, mas querendo matá-lo. Assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram, você certamente morrerá. Versículo 8 A Bíblia é um servo do Senhor e por vários momentos na história quiseram destruí-la. Os profetas são os servos do Senhor e em vários períodos foram mortos. Talvez hoje Deus esteja usando os seus servos para alertar você. E tudo o que você tem feito é martirizar a mensagem, criticar a Bíblia e criticar os seus mensageiros. Precisamos aprender a nos humilhar, a ouvir, a reconhecer a necessidade de mudança. Isso não deve ser vergonhoso e sim valoroso para o ser humano. Salomão nos alerta em Provérbios 29 e 23 O orgulho do homem o humilha, mas a pessoa de espírito humilde obtém honra. Diferente do inimigo de Deus, que é o grande acusador e deseja apenas apontar o dedo e acusar a cada um de nós, Deus deseja mostrar o que precisa ser aperfeiçoado através de seu poder e da sua graça. E assim ele nos diz por meio do profeta Jeremias Agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Versículo 13 Existe algo que nunca mudará em nosso Deus A vontade de ver você sendo restaurado à sua imagem e semelhança A graça de Jesus nos mostra dia a dia que precisamos de uma vida de mudança Submeta suas vontades e sua vida a Deus E cuide para que não se encontre fazendo o mesmo que o povo de Israel estava fazendo Com o servo do Senhor Cuidado que em vez de se arrepender Você passe a criticar e a menosprezar a palavra Entregue seu coração a Deus e ouça a palavra de Deus Amém